Pessoal, terceiro ano, tudo bem? Olha só, esse vídeo tá subindo aqui agora pelo seguinte, na aula ao vivo não deu tempo da gente fechar o capítulo 21 sobre urbanização do Brasil, de geografia 1. Então, esse vídeo tá subindo aqui agora, já como eu avisei pra vocês lá no grupo do WhatsApp também, pra fechar a explicação sobre esse conteúdo e na aula que vem eu vou abrir aí na aula ao vivo, a gente tira algumas dúvidas possíveis que ficarem sobre esse tema. Então, na aula ao vivo a gente falou um pouquinho sobre os principais conceitos da urbanização, conceito de metrópole, megalópole, megacidade, cidade global e agora a gente vai ver como foi brevemente o processo de urbanização do Brasil. Então, dando início aos nossos trabalhos, o que é importante a gente perceber de início? Aspectos importantes da urbanização do Brasil, mais do que a gente pegar e fazer uma cronologia aqui, é a gente olhar pro seguinte, Primeiro de tudo, esse é um mapa da distribuição da população brasileira de 2010, ok? Porque a gente não tem dados ainda atualizados, né? A PNAD era pra ter sido feita em 2018, 2019, não foi feita, era pra sair esse ano, ainda não saiu. Então, trabalhamos com os dados de 2010, mas de qualquer forma, apesar de ter a ideia e essa discrepância, já ajudam a gente a perceber o seguinte, que há uma concentração, então do amarelo, claro ou vermelho, aumenta a concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Então, repara que eu tenho uma concentração de pessoas no litoral, sobretudo aqui na região centro-sul e em partes da região nordeste, com algumas manchas de cidades maiores ou de concentrações maiores de pessoas e se eu tenho muitas pessoas concentradas, isso é um indicativo de cidade. Então, repara que pro interior do país, pro interior do centro-oeste e do norte, eu tenho algumas manchas de urbanização, tá vendo? Espalhadas aí. Mas, no sudeste e no sul e no nordeste, eu tenho toda uma concentração já histórica. E o que que isso diz pra gente? Aqui na urbanização, pensando em urbanização, eu já começo a pensar que se eu tenho as maiores concentrações ali, significa então que eu tenho as principais regiões metropolitanas ali. Então, repara nesse mapa aqui da rede urbana brasileira, que as principais metrópoles estão também no litoral, as maiores Rio de Janeiro e São Paulo, ok? E algumas metrópoles no interior polarizando o restante da região, as regiões mais pro interior. Então, eu tenho Manaus, eu vou ter a própria capital, Brasília aqui, eu vou ter Belém no norte do país. Todas essas cidades e essas regiões metropolitanas, elas estão, então, difusas pelo território, entretanto, eu tenho uma concentração no litoral. E isso por quê? Bom, a gente já falou sobre isso lá atrás, quando a gente estudou o processo de formação do território brasileiro. Porque desde o processo de colonização, as principais cidades se desenvolveram nessa região e houve muita pouca dispersão. As políticas de desconcentração industrial não conseguiram dar conta de promover essa descentralização toda que a gente, vamos dizer assim, precisava. Então, eu gostaria que vocês percebessem que as maiores concentrações populacionais estão nas regiões metropolitanas. Então, veja, eu tenho maiores concentrações, regiões metropolitanas nessa região aqui e também as maiores concentrações populacionais. Isso não é à toa, isso vem de um processo histórico. E esse processo histórico, ele vai ter um reforço muito grande a partir dos anos 40, que é quando a gente tem o início do processo de industrialização do nosso país. A partir daí, repara que até 1960, 1970, desculpa, a maior parte da população era rural. Olha, o vermelho maior do que o amarelo, até 1970. Com o início do processo de industrialização, isso muda. Porém, isso não vai mudar em todo o país e isso é preciso ficar muito claro para vocês. Que apesar da gente, a partir dos anos 70, se transformar num país urbano, ou seja, um país onde a maior parte da sua população vive na cidade, isso não quer dizer necessariamente que todas as cidades estão bem distribuídas no espaço. Como esse mapinha aqui da distribuição da população mostra para a gente, essas pessoas estão vivendo em cidades e essas cidades, sobretudo as grandes cidades, elas têm uma concentração espacial específica que está relacionada à questão da economia. Então, estão ali em sua maior parte dentro de regiões já antigas da ocupação territorial, como a região centro-sul. E por que que na década de 70, é quando a gente tem essa, então, ultrapassagem da população urbana sobre a população rural? Porque nos anos 60 e nos anos 70, nós vivemos o início daquele processo que ficou conhecido como Revolução Verde, que eu falei para vocês na aula ainda agora. É um processo, então, de modernização agrícola, de introdução de técnicas, ferramentas, de todo um aparato tecnológico que vai gerar, ao mesmo tempo, um desemprego estrutural muito grande no campo brasileiro, por conta da substituição da mão de obra humana pela mão de obra mecanizada, passando também por um processo de expansão das pequenas cidades para o interior do país. Então, eu vou ter, ao mesmo tempo, um processo de deslocamento de população para cidades grandes e, mais recentemente, sobretudo a partir dos anos 2000, eu começo a ter também um crescimento das cidades, um surgimento de cidades médias e também de cidades grandes no interior do país. Então, aumenta cada vez mais o meu contingente populacional, perceba a diferença que tem entre pessoas vivendo na cidade e na roça. Que fatores levaram, portanto, a essa aceleração da urbanização no Brasil? Em primeiro lugar, o avanço do processo de industrialização nos anos 40 e, sobretudo, nos anos 50 e 70, é somado e relacionado com o processo de êxodo rural, né? Então, a gente sabe, o êxodo rural, tanto regional quanto intrarregional, ou seja, entre regiões ou dentro de uma mesma região, está relacionado a problemas históricos de concentração fundiária, ou seja, de acesso desigual à terra, poucas pessoas com muita terra, muitas pessoas com poucas terras, o que, em cenários, em contextos de crise econômica ou natural, ou natural e econômica, ou natural que virou econômica, por exemplo, no caso do Nordeste, um evento de seca prolongada gera uma crise econômica, gera fome, que faz com que as pessoas, então, migrem para o campo e também o processo de mecanização da produção que leva ao desemprego estrutural, toda aquela conversa que a gente já teve, bem como o avanço da fronteira agrícola e uma outra questão que eu esqueci de colocar aqui para vocês, anotem, por favor, que seria o processo de dispersão industrial a partir dos anos 90 e 2000. Então, mais recentemente, eu tenho também, além do avanço da fronteira agrícola, em direção ao centro-oeste, ao norte do Brasil, que aí vai gerando, como eu expliquei para vocês na aula anterior, né, essa fronteira agrícola que avança, ela não está indo só com a soja, com o pasto, com a cana-de-açúcar, ela está indo também com as indústrias que vão manufaturar essas matérias-primas da cana, da soja ou do gado. Então, que vão pegar o gado, fatiar o gado e fazer virabife, que vão pegar a cana-de-açúcar e vão transformar em açúcar e em etanol e por aí vai. Então, junto dessa fronteira agrícola, você tem fábricas e junto das fábricas, você tem, então, núcleos urbanos que vão se formar aí no interior do Brasil. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas coisas relacionadas à fronteira agrícola e à urbanização no Brasil na próxima aula, fiquem tranquilos. E no caso da industrialização, isso que eu falei, então, agora de desconcentração industrial, é que a partir dos anos 90, você começa a ter um deslocamento das fábricas que antes estavam nos grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e começam a ir para o interior desses estados ou mesmo para o interior do país ou para outras regiões onde antes eles não se interessavam em ir, como, por exemplo, a região nordeste. Então, reparem que com o passar do tempo, eu começo a ter no Brasil, apesar de ainda muito sensível, uma dispersão da população em direção ao interior do país. Repara, sobretudo aqui no nordeste, como que a malha urbana vai se expandindo. Olha para o Maranhão, olha para o Pará, como que o Pará, olha aqui, essa mancha, essa mancha e essa mancha no estado do Pará, como que ela avança cada vez mais. Olha para o estado do Mato Grosso. Aqui você praticamente não tinha ninguém na região norte do país. E agora, em 2010, você tem várias manchas urbanas, principalmente nas margens aqui do Rio, a Amazônia surgindo. O Amapá, que a gente falou na aula, até a década de 60, quase que ignorado, que na época era comum chamar de um grande vazio urbano, passou a concentrar algumas cidades importantes, como a própria capital, cresce em torno da capital Macapá. Mas, é claro, em importância ainda muito inferior às grandes cidades e metrópoles da região centro-sul e parte da região nordeste. Mas, vem crescendo, é um processo inegável. Então, veja aqui esse mapa da densidade demográfica. Bom, aqui tem um gráfico que mostra as populações nas regiões metropolitanas. Repara que a maior parte está, então, em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, seguidos aí depois de Porto Alegre. Então, quatro cidades aqui, quatro regiões metropolitanas do centro-sul, né? Três do sudeste e uma do sul, seguidas aí de Fortaleza, Salvador e Recife no nordeste. Depois eu volto, Curitiba, no sul do Brasil, no Paraná. Aí vem Campinas, Manaus, Vale do Paraíba e Litoral Norte é São Paulo. Depois, Goiânia, centro-oeste, Belém, norte, Sorocaba, São Paulo. Então, agora eu passo a ter uma participação de cidades do centro-oeste e do norte cada vez maior, porém ainda muito pequena, se comparado, sobretudo, às três grandes regiões metropolitanas, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. No Brasil, então, a gente percebe que há um modelo de urbanização completamente desigual, regionalmente e intra-regionalmente. Então, esse mapa aqui são as principais regiões metropolitanas do Brasil em 2017. Repara, então, que elas estão muito mal distribuídas no território. Tem alguns, elas são bem pontuais. E dentro dos estados, elas também estão distribuídas de maneira desigual. Repara, aqui em Pernambuco, eu tenho Recife, eu tenho a Zona da Mata e o restante do estado muito disperso, ou seja, pouco integrado a essas regiões metropolitanas. Isso faz, gente, com que eu tenha, então, uma desigualdade muito grande no acesso ao emprego no Brasil, por exemplo, no acesso às infraestruturas urbanas, como saúde, educação, muito grande. Repara aqui nesse mapa, eu sei que ele parece aí uma teia complexa, não se assustem, por favor. Mas vocês vão perceber aqui o seguinte, esse é o mapa de deslocamento de serviços de saúde de baixa e média complexidade. Então, é o quanto uma pessoa percorre de distância para acessar um serviço básico de saúde. Repara que esse zoom aqui está focado, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que aqui no Rio de Janeiro, na região centro-sul, você tem tanta seta que você não consegue nem ver. Significa que as pessoas percorrem distâncias muito menores que se comparar daqui, por exemplo, no estado do Amazonas ou no estado de Roraima, onde a pessoa tem que descer aí distâncias absurdas para chegar até a capital metropolitana, Manaus, onde ela vai encontrar esses serviços. Deslocamento para cursos superiores, ou seja, para fazer faculdade. Repara que a maior parte das faculdades estão, então, concentradas aonde? Nas regiões, nas principais regiões metropolitanas. Densidade de domínios de internet no Brasil. Ou seja, na atual era da urbanização, do desenvolvimento industrial. Onde é que estão as fábricas? O que elas precisam para trabalhar? Hoje você não consegue ter uma fábrica que trabalhe sem um bom acesso de internet. É por isso que a gente entende, então, por que você tem tanta fábrica... Por que você tem tanta... Aqui. É, cadê? Perdi. Tanta região metropolitana, as principais ainda estão no centro-sul. Olha a distribuição de internet aqui. Como ela é muito maior, do vermelho é o que eu tenho mais. Então, muito maior no centro-sul e numa parte do nordeste do que no norte e no centro-oeste do país. Olha a distribuição de bancos. Como ela é extremamente concentrada, pouco e muito dispersa em outras partes das regiões do Brasil. Deslocamento para atividades culturais. Repara no norte como eles despercorrem distâncias absurdas para acessar os equipamentos culturais. Enquanto que aqui a gente não consegue nem ver as linhas no litoral do Brasil. Então, conexões aéreas. Quanto mais grossa a linha, significa que eu tenho mais voos, né? Número de passageiros. Olha como que as setas são muito mais grossas aqui no eixo São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Comparado às demais regiões. Então, eu percebo que eu tenho um país, portanto, muito urbanizado, mais de 60% da população vivendo em cidades. Porém, essas cidades não estão bem distribuídas no território. Eu tenho uma concentração de cidades no eixo centro-sul e em parte do nordeste. Porém, com uma tendência, a partir dos anos 90, de dispersão para o norte e para o centro-oeste. Entretanto, ainda é algo muito lento. Até mesmo porque eu estou falando de duas regiões que concentram biomas importantíssimos e que estão ameaçados de extinção por conta desse avanço dos setores produtivos para lá. Que é o cerrado no centro-oeste e a floresta amazônica no norte, né? Bom, e por fim, eu olho esse mapa da conectividade global das cidades brasileiras. Ou seja, como que as cidades brasileiras se ligam às empresas internacionais. Repara que eu tenho um fluxo, todos esses fluxos que vêm, então, dos Estados Unidos, da Europa, da China, de Dubai, do Japão. Praticamente todos eles vão se concentrar, repara, aqui no eixo, novamente, centro-sul. Então, a mesma coisa. Esse aqui já dá para a gente ver um pouco melhor. Conectividade global das cidades brasileiras. Olha como as bolinhas são muito maiores. Quanto maior a bolinha, maior a conectividade aqui. E aí eu tenho alguns centros mais no interior, como, por exemplo, Manaus, como, por exemplo, Campinas, como, por exemplo, Belém. Mas são completamente dispersas, destacadas, como se fossem ilhas no meio do território brasileiro, né? Porém, bom, a tendência é que se expandam, de fato. Mas olha que diferença se a gente comparar com a Europa, onde eu tenho cidades conectadas intensamente. A maioria, você quase não vê o recorte territorial de tanta cidade conectada, conurbada entre si, diferente aqui do nosso território. Então, gente, a ideia da aula de hoje era fechar, então, essa parte que eu fiquei devendo para vocês, de urbanização do Brasil. Eu sugiro que vocês façam uma leitura, porque eu me concentrei aqui nos aspectos espaciais, da distribuição das cidades e no aspecto um pouco histórico, né? Ou seja, os fatores que levaram à expansão da urbanização no nosso país. Mas eu quero que vocês leiam e reflitam o que tem no final do capítulo 21, que são os principais problemas urbanos do Brasil. Por que eu não vou falar disso no vídeo? Porque eu não vou ensinar o padre a rezar missa. Vocês conhecem os problemas urbanos do Brasil? Vocês vivem os problemas dessa hierarquia desigual de cidades que nós temos no Brasil? Quando, na aula ao vivo, uma aluna disse, eu quando quero comprar determinado produto e não encontro em Guaba, preciso ir a Cabo Frio, São Pedro, ou quando não, preciso ir ao Rio de Janeiro, ela está mostrando para mim, na vivência dela, essa desigualdade que a gente tem dentro do nosso território. E não é só a desigualdade que é um problema, apesar de ser um problema gravíssimo. Eu tenho problemas de violência, eu tenho problemas ambientais. Então, dê, por favor, atenção a essa parte também e façam os exercícios que eu selecionei sobre esse capítulo. Ok, queridos? Nos vemos, então, na próxima semana. Se cuidem, um bom feriado amanhã.